Oitenta e sete, virgula nove. Tocou a música pra nós aí do Lars Henrique e oi. Oitenta e sete FM. Vinte horas mais dezessete minutos e estamos de volta aqui no Noite 87 da sua 87 FM. Nós ouvimos aí 49ers, Touch Me, passou por aqui também a Janet, o Daddy Yankee, Made For Now, Nashville e Paula Matos abriu a nossa programação com Mo, simplesmente Mo. Música de dois mil e dezessete abrindo a programação desse dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito aqui do Noite 87 da sua 87 FM. A mais ouvida pra você, nós vamos juntos até as vinte e duas horas, lembrando que daqui a pouquinho nós vamos fazer a Pergunta Curiosa de hoje. Temos as abobrinhas da noite, as abobrinhas da noite, as abobrinhas. Tem quem já foi pro Beleléu, quem faz aniversário, quem faz aniversário está online e quem faz aniversário já está offline, já está comemorando desde o Beleléu. E também os fatos curiosos de hoje e claro a sua participação, 32068587 é o nosso telefone pra você pedir a sua música, mandar o seu alô e reclamar do programa. Não, não pode reclamar do programa, não pode, não pode reclamar do programa, não pode. Podia né, eu falava, você pode reclamar do programa, mas só estavam reclamando, não pediam música, não falavam mais nada, mas só reclamava. E agora, não pode mais, é poibido falar galera e reclamar do programa. Você também pode participar através do WhatsApp, o 998-10-8787, aqui na 87FM, é você que manda. A gente vai pro nosso primeiro giro musical, depois vem o apoio cultural e a gente volta na sequência com muito mais coisas pra você. Tem coragem? Fica com nós. Fica com nós. Fica com nós. 87,9. E você é sucesso, hora certa. 20 horas, 24 minutos, estamos de volta aqui no Noite 87 da sua 87FM com o nosso Noite 87. Mandar um abraço pro Alfredo Palmeirense que ligou pra cá e pediu a música da Eliana, ao mestre com carinho. Aparecendo também pro nosso querido Nercinho Pingaiada. Falou que o Nercinho é coisado, quando o Nercinho bebe o Nercinho fica mais coisado ainda, mas tudo bem. Ó, Nercinho, obrigado pela sintonia e obrigado pela audiência, hein? Manda um alô pro Cláudio também. O Cláudio mora ali depois do outro lado da rua e não precisa nem de radinho. De lá mesmo ele tá escutando que eu tô mandando um alô pra ele, pra Edna, também pra Adelaide, pra Magali, pro pessoal ali do Dona Servas Bar, também sintonizado na 87FM. Nessa noite de quarta-feira, daqui a pouco tem Palmeiras e Boca Juniors. Eu não sei se quando você for ver isso daí, o que aconteceu, mas daqui a pouco tem Palmeiras e Boca lá em La Bombonera. Primeiro jogo das semifinais por parte do Palmeiras, porque ontem o Grêmio venceu a equipe do River Plate, também na Argentina, pelo placar de 1 a 0. Antes de seguir o nosso programa, dia 24 de outubro de 2018, 20 horas mais 25 minutos, três fatos curiosos desse dia 24 de outubro de 2018. No ano de 1930, a Revolução de 30 culminou com a deposição do presidente Washington Luiz encerrando o período da República Velha. Em 1945, foi criada finalmente a Organização das Nações Unidas, hoje popularmente conhecida como ONU-ONU. E no ano de 2003, o ilusionista alemão Roy Horn, da dupla Siegfried e Roy, foi atacado por um de seus animais durante um show em um cassino de Las Vegas, nos Estados Unidos. O tigre branco se assustou com as luzes e a plateia e saltou contra o mágico, mordendo sua nuca. Nossa, mordeu a nuca? Tanto lugar gordinho, tanto lugar fofinho, tanto lugar carnudo pra morder, ele foi morder a nuca, né? Mas aqui não fala, se o cara foi pro Beleléu, se aconteceu alguma coisa, mas esses negócios eu vou falar pra vocês, vai. Vamos seguir o nosso programa aqui, 20 horas mais 26 minutos, vem chegando Legião Urbana, Monte Castelo, pra seguir a nossa programação. Se você tem coragem pra gastar, juntou muita coragem durante o dia, vem com noite 87 até as 10 da noite. Músicas, alôs e apetrechos e algumas cositas massa aqui no nosso programa 87FM. Paixão, sem limites. Músicas, alôs e alôs e alôs e alôs e alôs. Músicas, alôs e 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 al